Ó, indo nesse trilho, a gente vai ver agora uma matéria de um documentário da Juliana Vicente, chamado As Minas do Rap. Você deve conhecer, tem até um trechinho do Rap Jazz, né? Eu tô lá também. No documentário. E ela entrevistou Karol Conká, entrevistou Negra Lee, MC Gra, mulheres aí da cena do rap e do hip-hop. Vamos conferir. A gente tá num momento no qual a gente tá ocupando espaço, né? A gente já vem fazendo isso há um tempo e agora a gente tá, pelo menos tem um momento no qual há um foco pra isso, como as meninas tão entrando de uma forma ou de outra. Quando a gente fala que não tem muitas mulheres, na verdade tem, só que não tem muitas mulheres aparecendo. Como não tinha muita mulher como referência, é igual o IT, né? Igual a alienígena, Deusa. Quando o povo não vê o bagulho, diz que não acredita, que não isso, não aquilo. É complicado acreditar no que você não vê. Eu venho de uma geração, que é mais ou menos a geração da Karol Conká, enfim, que a gente veio muito sem referência, né? A gente tinha pouquíssimas referências. Principalmente nós, mulheres negras, a gente não tinha quase referência. As meninas de agora não sofrem machismo. Quem sofreu foi Dina Di, Negra Lee, Negra Giza. Então, precisou elas aparecerem pra eu poder chegar e outras meninas chegarem. É muito legal ver como as coisas estão mudando, né? Quando a Negra Lee fala um pouco dessa cara fechada que ela tinha que ter, enfim, desse universo do hip hop, que ela tinha quase que ficar um menino pra conseguir se inserir ali. E como isso muda, e a própria Negra Lee tem uma mudança incrível, né? Eu comecei a ficar mais retraída, mais quieta. Muita gente me chamava de mala, mas eu era tímida demais. Eu tava ali sozinha, no meio dos manos, e assim... E uma menina de 17 anos recebendo conselhos de você, ó, não dá risadinha, tá? Não pode dar muita risadinha, porque pode parecer que você tá querendo coisa. Aí eu tava... Apavorada, então eu não dava risadinha. Era tudo... Pode crer. É uma revolução de atitude, né? Tem o lance de eu ser alegre, entendeu? Porque eu não sou cara fechada, eu não faço cara feia pras pessoas. E isso intimida. Muitos usam isso como... Uma defesa. Mas eu não quero trabalhar dessa maneira, e eu quero que me respeitem, mesmo eu sorrindo. O cara com cara tá arrasando. Cada hora é um lugar. A neguinha, ela... Calma de Deus, né? Ela não é boba nem nada, né? Tá valendo, a mulher tá no pari. O sangue é da mesma cor. Pra as pessoas entenderem quando que a Carol se achou, foi quando eu raspei o meu cabelo. Antes disso, eu ainda estava me procurando, eu ainda estava recebendo palpites, entendeu? Eu entendo quando ela fala que ela raspou e ela se encontrou, né? E parou de alisar o cabelo. E aí ela conta que ela convenceu a família dela inteira, pouco a pouco, a parar de alisar o cabelo. E isso significa um monte de coisa. Significa você se reconectar com a tua raiz e você descobrir a potência da sua própria raiz, né? As mulheres estão aí, elas estão chegando, elas estão dominando tudo. Os caras que não se cuidam. Os caras que não se cuidam.